Lucas 17 verso 11 diz assim A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele Ficaram à distância e gritaram em alta voz Jesus, Mestre, tem piedade de nós Ao vê-los, ele disse Vão, mostrem seus sacerdotes Enquanto eles iam, foram purificados Um deles, quando viu que estava curado, voltou Louvando a Deus em alta voz Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu E este era samaritano Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus A não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá A sua fé o salvou Quero meditar rapidamente nesse texto Porque o principal dessa noite já está acontecendo É essa unção que vem E eu amo quando Deus não respeita o pregador Nem o ministro de louvor E ele faz o que ele tem para fazer E na verdade curas já estão acontecendo Mesmo sem a gente ter pregado E mesmo sem a gente ter te ungido Se prepare, porque se você é uma pessoa que está desenganada pelos médicos Daqui a um pouquinho nós vamos trazer você aqui E nós vamos orar para você O Espírito de Jesus vai curar A gente está curando muitas pessoas aqui nessa noite Esse texto tem três características muito lindas Primeiro É o texto da Bíblia onde Jesus cura o maior número de pessoas ao mesmo tempo Segundo É o texto da Bíblia É um dos raros textos da Bíblia Que mostra cura progressiva Cura aos poucos E terceiro É provavelmente o texto mais importante da Bíblia Sobre gratidão É o texto onde o maior número de pessoas é curada É o texto onde acontece uma das raras curas aos poucos Progressiva E é o melhor e maior e na minha opinião O mais lindo texto da Bíblia sobre gratidão Eu quero te mostrar rapidinho as três cenas que tem nesse texto E aí nós vamos te ungir E nós vamos orar A primeira cena que eu vejo Aqui em Lucas Eu vejo Jesus Ouvindo Os marginalizados É interessante que Cristo estava a caminho de um lugar Mas esse grupo de marginalizados leprosos Eles se colocaram no caminho de Jesus É importante você entrar em rota de colisão com o Filho de Deus Você precisa ir de encontro ao que você quer Cristo tinha a sua trajetória E ele ia seguir nessa trajetória Eu e você temos que cancelar alguma coisa da nossa trajetória hoje Para entrar na trajetória do Espírito Santo Não adianta O mundo não vai parar por causa da nossa dor e do nosso sofrimento Nós é que temos que ir ao encontro da cura E a cura sempre existiu A cura é Cristo O texto diz Jesus estava indo E eles então entraram em rota de colisão Eles bateram de frente com Jesus Eles sabiam que Cristo estava ali E eles foram Se você está aqui hoje Num culto Nove horas da noite Já é dez e pouco agora Você quer mais de Deus Você não está brincando Você não quer acordar amanhã de manhã Uma segundona brava Sem o poder de Cristo Para te ajudar a enfrentar a semana Eu falei aqui ontem à noite Eu vou repetir Sabe qual o horário da semana Que as pessoas mais se matam no mundo? Domingo Dezoito horas Dezenove horas No mundo inteiro É o horário onde tem o maior número de suicídios Por quê? Porque as pessoas estão Estão sem forças Para enfrentar a segunda-feira Que elas preferem morrer Antes de ter que sair do final de semana Mas nessa noite O Senhor Vem de encontro a você E você de encontro a Ele E a força que você precisa Para enfrentar essa semana E ser uma semana de cura De vida Ela vai ser vinda Sobre a sua vida nessa noite E você vai sair daqui transformado A segunda coisa que eu vejo É que eles eram um grupo marginalizado Indo até Jesus Quem sabe você é um grupo marginalizado Quem sabe você é uma mãe solteira Quem sabe você é uma pessoa Que tem uma doença venérea Quem sabe você é um desempregado Quem sabe você é uma pessoa Que mora numa comunidade carente Quem sabe você não fala bem Quem sabe você não tem nenhuma beleza Não tem dinheiro Quem sabe você pegou dois, três ônibus Para chegar aqui Quem sabe você tem vergonha Do bairro onde você mora Eu não sei o que acontece com você Mas eu sei uma coisa Ó gente, tá difícil demais de pregar O Cristo que cura os marginalizados Ele está aqui nessa noite Quem sabe você é órfão Durante um tempo da minha vida Minha mãe faleceu E meu pai foi pro exterior E eu me senti tão sozinho Você é alguém à margem Esquecido Quem sabe até dentro da igreja Cristo te encontra nessa noite Ele sabe quem você é Você tem uma lepra Que você tem vergonha dela Você tem homossexualidade na sua vida Eu não sei Jesus nota todo mundo que ninguém nota Se Jesus entrasse aqui nesse lugar Agora sabe o que ele faria? Ele ia notar aquele que ninguém notou ainda E Jesus ia direto em quem tem menos importância E nessa noite ele já fez isso Ele te ama Terceira coisa que a gente vê É que eles ficaram à distância Muitas vezes a gente não se acha digno De chegar até Jesus Eu vou chegar até Jesus? Ó Deus, eu estou querendo uma cura Como assim? Olha o tanto que eu sou pecador Olha a minha condição Olha a minha lepra Eles queriam Cristo Mas havia algo que os distanciava de Cristo E era a sua própria condição Vou te falar uma coisa sobre Deus Deus não fica com raiva da gente se aproximar dele Se você errar mil vezes E mil vezes você correr para Deus Ele te recebe mil vezes O que ele não tolera É a gente não querer se aproximar dele Porque tem alguma coisa errada na nossa vida Um jovem me disse assim Não sei, sabe por que eu estou longe de Jesus? Porque eu cometi um erro Aí quando eu cometi aquele erro Eu pensei assim Perdi de uma Perdi de mil Se eu prostituir uma vez Qual que é a diferença entre prostituir uma vez E prostituir mil? E eu hoje estou longe de Cristo Porque a minha lepra é muito grande E eu disse para esse jovem Ele continua de braços abertos te esperando Jesus está te esperando Ele não afasta da gente E nós é que afastamos dele O grupo ficou à distância Naquela época Se um leproso chegasse perto E encostasse numa pessoa pura Ficava impura sete dias Você pode levar o que você quiser Para Jesus nessa noite Que Ele não vai ficar impuro E Ele ainda vai te purificar Outra coisa que essa primeira cena mostra É que eles gritaram Em alta voz Nada na Bíblia está por acaso Eu estava outro dia Num aeroporto E quando eu fui entrar assim Para entrar no avião Eu ouvi um grito Pastor! Eu assustei Foi um grito de mulher Uma coisa louca Encheu a pista Quando eu olhei Era uma mulher Lá na sala de embarque Vem cá! E todo mundo olhou Aquela mulher que fica na porta Recebendo o povo Todo mundo na fila olhou E o povo lá dentro olhou E eu voltei sem graça assim Ela falou assim Você não é um pastor Lucinho? Eu falei Sou Ai Eu não podia perder uma chance De te dar um abraço E eu abracei ela assim E atrás dela estava toda a sala de embarque E todo mundo me olhando Tipo assim E ela me abraçou Me abraçou Me abraçou Me deu um beijo Fui embora A intensidade do seu grito Fala da intensidade da sua dor Fala do tanto que você quer ser curado Fala do tanto que você já está Cansado de estar como você está Os americanos tem uma frase que eu amo Eles dizem assim How bad do you want it? Significa Com que intensidade você quer? Ah, eu quero Bom, só querer? Como é que é a sua voz? Quando você quer alguma coisa Eles gritaram Está dizendo também o seguinte Minha dor é muito grande Eu não aguento mais Vem cá rápido Outra coisa Eles fizeram o pedido clássico Mais simples Tem piedade de nós Sabe o que é piedade? É tristeza Indignação Seguida de ação Porque eles estavam dizendo Para Jesus o seguinte Jesus Chora com a gente Mas depois faz alguma coisa Nossa gente Jesus é desse jeito Quando ele chegou no túmulo de Lázaro Ele chorou Você sabia que a sua condição Toca Jesus mais do que você? A gente acha que Deus É um cara seco Entendeu? Que ele não tem emoções Que ele é completamente Um pedaço de isopor Que controla o universo E que ele estiver chorando E fala Sou idiota Vai chorar Quando ele chegou na beira Do túmulo de Lázaro Ele chorou Mas depois ele Agiu Nessa noite ele sente A nossa dor Mas ele também vai fazer Alguma coisa a respeito dela E a última coisa Que acontece na primeira cena É o seguinte Jesus olhou para eles E deu uma ordem Você imagina Alguém vem me pedir dinheiro E a primeira coisa Que eu falo com a pessoa É dar uma ordem para ela Imagina eu vou num hospital E os enfermos Vêm até mim No sim eu estou doente Então eu vou te dar uma ordem Como assim? Eu estou precisando De um favor E você vem me pedir as coisas Escuta o que eu vou dizer A cura de Deus Para a gente Não está tanto Em simplesmente Receber um milagre A cura está Em voltar A ter saúde Para obedecer O que Cristo Vai mandar a gente fazer A cura só justifica Ter a cura Se for para fazer O que Jesus quer Que a gente faça Com a saúde Para que saúde Se não for para obedecer O que Cristo tem Para nos falar Para que dinheiro Para que casamento Para que faculdade Para que qualquer coisa Se quando Cristo Abrir a boca E falar com a gente Faz isso A gente não tiver Saúde Emocional Física Espiritual Para fazer Então a primeira coisa Que Cristo fez Cristo deu uma ordem Para quem na verdade Precisava de um favor Nessa noite Jesus nos cura Sabe como? Reintegrando a gente Na sua obra E acreditando De novo na gente Eu queria que você soubesse Jesus acredita em você Ele é assim Ele é um eterno Positivo Ele olha para você E ele fala assim A minha filha Está assim hoje Mas essa menina Ainda vai me dar Muita alegria Esse meu filho Hoje não está bem Mas eu vou apostar nele Aí amanhã de manhã Quando abrir O grande cassino Da vida Deus vai pegar As fichas dele E vai apostar Tudo em você De novo Como pode um Deus Assim gente Aqui aposta Não é gente Não tem lógico Que eu estou aqui Assim muito emocionado Que eu estou aqui pregando É um absurdo Eu fui um dos meninos Mais doentes Que já teve no mundo Tudo quanto é doença Um monte de doença Minha infância Foi muito doente Sempre doente Eu cheguei de viagem Ontem à noite E hoje Durante o dia Lá em casa Tem uma esteira Eu estava correndo Na esteira Eu falei para minha mulher Assim Não tem lógico Eu estar nessa esteira Antigamente Eu não fazia nada E vivia morrendo De doença Hoje eu corro Vou Fico sem comer Fico sem dormir E eu tenho saúde Esse é o quinto sermão Que eu prego aqui na Lagoinha Em seis dias Como pode E fui para Curitiba Fui para Terezópolis Fui para... Como pode Você quer ver um verso Que mexe comigo É Ele que perdoa Todos os seus pecados Que sara Todas as suas doenças Que cancela A sentença de morte Que era sobre você E te coroa De graça E de misericórdia É Ele Que enche a sua vida De bens E renova a sua juventude Como a da águia Ele cura Todas Ele curou Todas As minhas Doenças E Ele vai curar você Nessa noite Meu Jesus Deixa eu correr aqui Para ver se eu primeiro Eu consigo terminar Segunda cena Os caras foram curados Enquanto iam Fala comigo Gerúndio Fala comigo Processo Deus ama processo Deus ama gerúndio Por que que Deus Por que que Jesus Não curou num segundo Porque Ele queria curar Enquanto algo acontecia Vai para a igreja E no caminho para a igreja Eu vou te curar Por que? Porque Deus ama processos Você sabia que Deus É muito mais Deus de processo Do que Deus de milagre? A gente canta Deus de milagre Deus de milagre 99% das coisas Que Deus faz no mundo É no processo Natural 1% é milagre O que que é milagre? É a quebra do processo Por exemplo Deus geralmente Cuida da nossa saúde Nos dando sono Comida Roupa Remédios Isso é ser curado No processo Mas se você ficar doente Ele pode fazer Uma intervenção E quebrar o normal E te curar Amém? Última coisa que eu quero Na minha vida É precisar de um milagre Físico Última coisa que eu quero É precisar de um milagre No meu casamento Porque o milagre Implica em tragédia Para um milagre Ter que acontecer Algo ruim Tem que ter acontecido antes Então eu não sou Fissurado por milagre Eu sou fissurado Pelo milagreiro Eu quero viver Uma vida de saúde Sempre saúde Saúde Para que a saúde De Deus na minha vida Leve saúde Para quem está doente Perto de mim O objetivo de Deus É fazer da nossa saúde Algo contagioso E o seu abraço Sará pessoas Outro dia um jovem Chegou perto de mim Lucinho Amanhã eu vou fazer Uma cirurgia Eu tenho oito centímetros A menos na perna esquerda E eles vão abrir Minhas costas E vão pôr um bocado De ferro E eles vão fazer Um negócio Faz uma oração Por mim aqui E eu saindo assim E ele falou assim Eu sei que se Jesus Já te curou De um monte do ex Faz uma oração Eu falei Não tem tempo Eu só dei um abraço Nele Dei um beijo Nele assim Todos os homens Prontos Ele ia ser aperado No outro dia Seis da manhã No outro dia Meio dia ele me liga chorando Lucinho Cheguei lá Fui anestesiado Foi Eles foram me sedar Antes de me sedar O médico foi olhando Fui olhando Falou Vamos fazer mais um exame aqui Lucinho Acabou Eu não tenho mais nada Tá tudo igual O menino andava assim É interessante que doença Contagia Mas saúde não Você der um espirro Pé da minha Atim Corre o risco Da pessoa pegar Alguma coisa Mas a pessoa Entra com saúde No hospital Ninguém pega saúde Mas espiritualmente falando Saúde é contagiosa E a sua saúde Nessa noite Vai contagiar Todo mundo Que te aguardar Durante essa semana Por que que Jesus Curou Enquanto iam Porque era o caminho Para a igreja Eu vou te falar uma coisa Só da gente Pôr uma roupa Vim para um culto Cristo já começa A fazer uma obra Na nossa vida Esse lugar aqui É todo imperfeito Nós então Que dirigimos aqui Somos mais imperfeitos Do que o lugar ainda Mas quem conduz Tudo aqui É um todo perfeito E se você conseguir Vencer a decepção Com a igreja Ou com os líderes E vir para a casa de Deus Diante de todos os lugares Da terra O lugar mais provável Do milagre acontecer É aqui nesse lugar E na verdade E na verdade Deus nessa noite Não está respeitando O pregador E Ele já está fazendo Esses milagres Ele já está te curando Quem sabe Você tem um caroço Aí no corpo E esse caroço Vai embora agora Em nome de Jesus Da sua vida Do seu corpo Eu não sei Qual é o seu diagnóstico Eu não sei nem se tem Mas eu sei uma coisa Esse Jesus que cura Está aqui Só de você vir para a igreja Cristo começa a te curar Terceiro Porque era o caminho Para encontrar com o sacerdote Gente Nós precisamos de gente sarada Do nosso lado Do lado dos pastores Para fazer fileira com a gente Para a gente ir para o mundo Ganhar um exército de doentes Então o Cristo te cura Jesus falou Vá e apresente-se ao sacerdote Sabe o que Ele estava dizendo? Não existe justificativa Para eu te curar Se não for para você Se apresentar para o sacerdote Para trabalhar para mim Se você não se apresentar para o sacerdote Eu vou te curar para quê? Para você ter saúde para quê? Só para ganhar dinheiro E realizar seus sonhos? Não Vai se apresentar ao meu servo Vai lá E diz para ele O Senhor curou meus relacionamentos O Senhor curou minha vida emocional O Senhor curou meu físico E eu agora quero trabalhar Para o Senhor Nós fazemos aqui o culto alistamento O Senhor está te chamando Para se alistar hoje Amém? Por que Ele curou o povo Enquanto ia? Porque o milagre Estava a cada passo Em direção à obediência Nós saramos um pouco mais Cada passo que nós damos Em direção a Deus Cada passo que a gente dá A gente vai sarando Por que Jesus curou enquanto ia? Porque um também ia notar A mudança do outro É interessante que a gente Não consegue ver a nossa própria melhora Mas se você tem alguém ao lado Você olha e fala assim Nossa fulano Você há seis meses atrás Era intragável Você era uma pessoa Completamente complicada Cristo te transformou Por que Jesus põe todos nós Numa caminhada? Porque a gente vai vendo A melhor um do outro E nós vamos ajudando um ao outro E nós vamos melhorando Perdoando E sendo perdoados Porque parado Gente, a gente adoece Mas andando A gente é sarado E aí a última cena Que tem aqui Sabe o que que é? O rapaz é salvo Enquanto voltava Por que que só um voltou E nove não voltaram? Jesus disse assim Vá até a igreja Vá até o sacerdote Se apresente A ele Nove Depois que viram Que estavam curados Foram viver a própria vida O que que Cristo O que que você vai fazer Com as suas pernas novas? Eu fiz essa pergunta Para o rapaz Que foi curado Eu falei com ele assim Jesus aumentou uma perna Sua oito centímetros E ele falou Aumentou-lo sim Por que que você vai fazer Com esses oito centímetros Estão mais aí? O que que a gente vai fazer Com a cura de Deus Para a gente? Sabe o que que os outros Novos fizeram? Ai agora eu vou viver Minha vida Dá licença Eu estou sarado É interessante Como que os problemas Nos trazem para Deus É interessante Como que tem que ter Uma lepra Para a gente poder gritar É interessante Que tem que ter Um desemprego Um fim do namoro Muitas vezes um câncer Para a gente chamar Por Jesus Mas feliz é aquela pessoa Que não precisa disso Sabe uma coisa interessante Desse texto? A tragédia uniu os dez Mas a bênção Separou os dez É interessante Que com o problema A gente está junto Não velho Estamos aí Vamos embora Aí começa a melhorar Começa a prosperar Começa a graça de Deus vir Aí a gente começa A olhar um para o outro Aí cada um começa A seguir seu caminho Começa a se isolar Ah ele está ganhando Mais dinheiro Não quer saber de ninguém Ah foi curado Daquele problema Não quer saber de mais ninguém Ah achou um esposo Aí não vem mais no culto Ah passou no concurso Ah agora não tem tempo Mais para a casa de Deus Cristo pode nos curar E nós vamos nos manter Fieis a ele? Sim ou não? A verdade É que a ingratidão Impera Nós só choramos Pelo que nós ainda não temos Esse moço gritou Sozinho E ele adorou Sozinho Quando ele chegou Diante de Jesus Ele adorou A Bíblia diz Que ele adorava Em alta voz Ele gritava Em alta voz Quando ele foi curado Eu nunca me esqueço Do dia que eu estava Num culto Eu fui curado de gastrite Era muito ruim Estava no culto E toda noite Eu levava banana Leite Pão Para a beira da minha cama Muito terrível É muito ruim isso Todo dia Duas, três horas da manhã Eu era acordado Por essa dor E Jesus me curou Na hora da ceia Estou curado O que eu vou fazer agora Com esse estômago novo? Como que eu vou me esquecer O dia que ele entrou no quarto Que eu estava lá nos Estados Unidos Morrendo Todo entubado Tinha tido uma parada respiratória E Cristo me entra no quarto E me cura E eu comecei a suar Suar, suar, suar Apertei o botão Os médicos vieram correndo Eu falei assim I'm hungry A mulher falou O que? Eu estou com fome Ela falou Fome Aí me levantaram Me deram um banho Eu voltei para a cama Eu estava todo entubado Eu tinha tido uma parada respiratória Mas o Jesus Que curou os leprosos Entrou lá dentro E me curou Em um segundo Ele me curou O médico me disse Você tinha que ficar aqui Pelo menos uns 20 dias Você está sarado Você não tem nada Como que eu vou esquecer Que eu tive meningite E fui curado Como que eu vou esquecer Que uma vez eu fiquei 50 dias internado Com uma desidratação Que o médico entrava E falava assim Mãe O quadro desse menino É muito ruim Ele pode morrer a qualquer hora Como que eu vou esquecer? Como que eu vou esquecer As doenças que eu já tive? Como que eu vou esquecer Que ele me curou? Como que eu vou esquecer Aquelas doenças mais simples? As pneumonia As cachumbas As Negocinho que não tinha não Não tinha nada para fazer Eu pegava uma doença dessa Ele foi me curando 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 Me curando Me curando E agora? Eu sei Que eu estou fazendo Hora extra na terra Era para eu ter morrido Agora eu vou pegar Essas horas extras E fazer o que com elas? Só viver o meu sonho? Não! Eu vou Viver Para adorar O Deus Que entrou no meu quarto E me curou E me colocou aqui Ele está aqui E Ele vai te curar Última coisa Para a gente orar Esse Moço voltou Quando ele voltou Jesus fez Três perguntas Não foram dez? Caso deu os outros nove Só esse samaritano É engraçado É engraçado gente Que muitas vezes O melhor Sai do pouco provável Quem vai surpreender Jesus De entre nós Aqui? Quem vai? Quem vai ter uma atitude Que vai fazer o Filho de Deus Dizer assim Olha aqui Da onde saiu O perfeito louvor Quem? Quem? Jesus Jesus não tinha autorizado Todo mundo A voltar para a vida deles Jesus tinha mandado Ir para a igreja Aquele homem voltou Aí sim Jesus disse duas coisas Primeiro Pode ir Agora você pode ir Para se mostrar Para quem você quiser E segundo A sua fé Te salvou Jesus curou Esse homem No seu coração Tem muita gente Aqui nessa noite Que o seu corpo está bem Mas o seu coração Não está bem E as doenças físicas Nós sabemos São o resultado Daquilo Que o nosso coração Vive Eu queria que nessa noite Você experimentasse O melhor de Deus Aquela cruz Cristo Levou todas as nossas doenças Já há uma unção De cura aqui Desde que a Ana Começou a ministrar O Senhor está curando Pessoas aqui E eu pregar Esse sermão Que eu não pregar Não vai fazer diferença Nenhuma Para ele curar Quem ele vai curar Porque ele vai curar Quem ele quer curar Porque ele é Deus E ele não depende de mim E na verdade Ele já está fazendo isso Ele quer curar corações Ele quer curar pessoas Com depressão Tem gente aqui Com dor de cabeça Que a sua dor de cabeça Simplesmente não passa Não passa Você toma tudo E ela aumenta Ela vai acabar hoje Aqui nesse lugar Você vai sair daqui Vai para casa Você nem vai lembrar Você vai passar dois dias E vai falar assim Gente a minha cabeça Não doeu E aí o que você vai fazer Com a sua cabeça Que não doeu Que não dói mais Esse aqui é o problema É que a cabeça da gente Para de doer O corpo para de sofrer Deus abençoa o nosso E aí a gente faz o quê? Ah então agora Eu vou viver minha vida Ai pela estrada fora Ai vai viver minha vida Ai acho que agora Eu vou arrumar um Não Nessa noite Volte Volte até o Filho de Deus Se coloque os joelhos E diga assim O Senhor me curou Eu não te largo por nada Eu vou me agarrar no Senhor aqui E eu vou viver com o Senhor Para sempre Para sempre A presença de Jesus É tão gostosa Aqui nesse lugar Ele quer que a gente tenha Tudo dele Para todos nós Encerrar contando isso aqui Eu entrei um dia Num restaurante Não sei se já contei Que é tanto lugar que eu vou Eu e minha mulher Entramos no restaurante E a gente queria comer Uma comida muito gostosa Lá do restaurante Frutos do mar E o que a gente queria comer É muito caro E a gente ficou olhando Aquele cardápio A gente falou assim Nós vamos pedir essa parada Cara aqui Ah não vamos não Vamos pedir um negócio mediano Vamos Então vamos Mas aí a gente não aguentou No meio Quando a comida chegou A gente falou assim Traz pelo menos um Desse negócio caro Era uma banana Feita com molho De não sei o que Do fruto do mar De não sei o que Da onde lá Um negócio Uma banana Não existe Dos apóstolos Mas muito cara Uma banana Custava mais Do que o resto da comida toda Mas a banana Você come ela Você tem uma experiência Religiosa com ela Eu estava na cidade marítima Aí a gente sentado No restaurante Comemos a banana E a gente comia assim A Paty comia um pedaço Eu comia um Comia, comia, comia Porque a gente tem Essa birra de Para um não comer Mais do que o outro Acabamos de comer assim Aí a gente falou assim Nossa Eu tinha fome Para comer 10 Essa banana Ela falou assim Eu comia também 10 Aí eu olhei para o garçom Falei Traz a sentença aí Irmão Aí ele Chegou e falou assim Está aqui a nota Mas vocês não precisam De pagar Entrou aqui uma pessoa Que conhece vocês Viu vocês almoçando Foi ali atrás E pagou Aí Foi a única vez Na minha vida Que eu ganhei um presente Fiquei com raiva Que eu olhei para a Paty Falei assim Ô sua macaca Você podia ter pedido Banana, trem Você também não tem fé Casei com a mulher Sem fé demais E nós ficamos Com a boca aguada Quase que a gente Devolveu a nota Falou Então traz a banana Mas a gente ficou Sem graça Eu encerro Dizendo o seguinte Sabe por que Cura divina Está pago Está no pacotão Da salvação Naquela cruz Você recebeu cura Lucinho É de Deus me curar Cristo quer curar Todo mundo sim Nós estamos aqui Para profetizar Vida Vida Eu vou chamar Dois grupos A frente agora Um grupo Que vai entregar Sua vida para o Senhor E um segundo grupo Que está enfrentando Alguma situação Muito difícil Com enfermidades Mas primeiro Eu queria que todos De olhos abertos Dissessem assim Senhor Jesus Perdoa os meus pecados Eu quero agora Receber de ti A vida eterna Aquela vida eterna Que estava lá na cruz E que foi derramada Por amor de mim Eu abro mão De tudo que sou e tenho Para receber o Senhor Em minha vida Escreve agora o meu nome No livro dos teus amigos E faz de mim Uma nova criatura Cura o meu coração E junto com ele Cura o meu corpo Minhas emoções Meus relacionamentos Cura tudo Que eu sou e tenho Eu recebo a tua cura Em teu nome eu oro Amém